Hoje eu fui trabalhar no box, daí eu vi máquina de fritar, máquina de hambúrguer, máquina de fritar hambúrguer, armário de pão, gaveta de queijo, daí pus molho no pão, ficou lindo, pus molho na mão, ficou limpo, botei luva, avental, bracelete, tava pronta a armadura, fritei fritas, vi milk, vi shake, fiz milkshake, e fritei milkshake, não, isso não, vi arma de cheddar, atirei cheddar, caiu certinho no pão, coloquei cebola, pus hambúrguer na chapa, pus tempero no hambúrguer, pus hambúrguer no pão, mais cheddar, fechei, super cheddar pronto, imprimi mais pão, pão na mesa, molho no pão, alface no molho, cebola na alface, tomate na cebola, queijo no tomate, pintei bacon, bacon no queijo, hambúrguer no bacon, ficou top, esquenta o pão, imprime o pão, molha o pão, cebola o pão, queijo o pão, uma carne incrível, fecha tudo, mega queijo perfeito, daí cheguei de cliente, fui no balcão, olá senhor, adoro seus vídeos, hahaha, obrigado, quero sanduíche de responsa, peguei o pedido, vi ketchup, ketchupei o ketchup, vi maionese, viajei na maionese, tava uma delícia, da nova linha de responsa, e esse foi meu dia de bobs no bobs.